Alí do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Serei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nem um clamor Verei os olhos de Jesus Me tocarei Seu corpo em Vídeo Não haverá As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jasper seu muro De jasper seu muro Além do Rio Azul Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Além do Rio Azul Juliana Silva